Me peguei pensando, se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Por que a primeira atividade nos alcoólicos anônimos se apresentaram demais? Por que temos que ficar sérios em fotos de documentos? Se o nome da cor é laranja, por que o limão não se chama verde? Por que as lojas 24 horas tem fechadoras? Por que o golpe se chama boa noite cinderela? Se quem dorme é a bela adormecida? Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Por que tudo junto se escreve separado? E separado se escreve tudo junto? Quantas palmas formam? Uma salva de palmas. Como os motoristas de ônibus que fazem a última viagem da linha voltam para casa? Se Deus está em todo lugar, por que as pessoas olham para cima para falar com Ele? Por que o quadro negro é verde? Se as pessoas vieram dos macacos, por que ainda existem macacos? Por que o milho verde é amarelo? Por que a caixa de pizza é quadrada se a pizza é redonda? Por que a house preta é branca? Wesley! Oi! Por que a house preta é branca? Por que a house preta é branca? O que será que veio primeiro? A cor laranja ou a fruta? Se essas são perguntas sem respostas, por que acabamos de tentar respondê-las? Por que a minha foto no celular não sai do jeito que eu vi no espelho? Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Por que será que o mar vermelho é azul? Por que existe um filme chamado Missão Impossível, se eles sempre conseguem cumpri-las? Como será que escreve zero em algarismos romanos? Como que a placa é proibida e pisa na grama foi colocada lá? Por que quando alguém diz que vai soltar a pipa, continua segurando ela? Se você derrubar um produto de limpeza, você fez uma sujeira? Se tempo é dinheiro, eu tenho tempo sobrando, significa que eu sou rico? Mas se eu fazer algo errado, que agora faço mais errado ainda, eu posso dizer que evolui? Se o óleo de milho é feito de milho e o óleo de vegetal é feito de vegetais? Do que é feito um óleo de bebê? Se um bebê é um gatinha, um gato, bebezinha? A cidade natal dos Ubers é em Urbelândia? Salve galerinha, tranquilidade? Meu nome é Wede Rolibarque, hein? E aí, caralho? E aí, Wede Rolibarque é o Toque? Viver Rolibarque, hein? Então, bebezada, se inscreve no canal, dê seu like, ativa o sininho, segue lá meu irmão lá nas redes sociais, eu também, tá ligado? Bota na descrição aqui, ó, meu canal, meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp, mentira, WhatsApp não. Beleza? É nóis, tamo junto, e até a próxima, hein? Até o próximo vídeo. Compartilha com os amigos, as famílias, compartilha com todo mundo. Tá bom, cara, chega.